1-2-2, eu estou ok, caralho Estou a desfaz, estou a desfaz Caralho, rapaz, não está rápido Caralho, rapaz, 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 que eu vou ficar retornando com tudo isso Bora, 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 eu sei que sei que é isso Eu vou fechar a porta na nessa Isto está um poder Eu estou... Puxa, bora Como o dago bolo? Cai, homem como eu não estou Não estou... Não estou assim, mas eu vou te falar Por que eu acabei de dizer, não estou acción Claalho, rapaz, rapaz, rapaz Vai estar certinho Saber você é um poder, se você fazer um poder Mas a cara, a cara é um poder A cara é um poder Não, eu estou correndo Acontele, acontele, não tem duas vezes Ele está 300 www 3x60 3x60 3x60, rapaz Muito bom Não está tudo Ele deu uma volta! 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 Pelo caralho! Temos pelões! Ah, spawn! Não, agora diz não, não! Spawn, spawn! Já estou quase a perder. Acho que eu já perdi.